No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nick. O filme que vou te contar é Uma Noite no Museu de 2006. Ainda não se inscreveu no canal, então se inscreve para não perder nada para o alerta de spoilers a seguir. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nick. Leory se preocupa com o fato de Nick admirar o noivo de Erika, Don, mais do que ele. Para melhorar sua estabilidade financeira, Leory se candidata a um emprego como segurança noturno no Museu de História Natural. O guarda aposentado Cecil Fredericks contrata Leory, apesar de seu currículo pouco promissor. O museu, enfrentando o declínio de público e receita, está substituindo Cecil e seus dois colegas, Gus e Reginald, por apenas um guarda. Cecil dá a Leory um manual de instruções sobre segurança do museu e o avisa para não deixar nada entrar ou sair. Em sua primeira noite, Leory descobre que após o pôr do sol, as exposições ganham vida, incluindo um esqueleto de tiranossauro brincalhão apelidado de Arrex ou um macaco prego de pelúcia através do chamado Dexter, vários animais africanos, civilizações e miniatura rivais retratando o Velho Oeste, a Roma Antiga e os Antigos Maias, um moai da Ilha de Páscoa obcecado por Goma de Mascar, modelos de cera de várias figuras históricas, incluindo o violento Átila, o Uno, um exército de soldados da Guerra Civil Americana e quatro Neandertais piromaníacos. Há também Sacagavia, que, ao contrário das outras exposições, é envolto em vidro. Um Teddy Roosevelt montado resgata a Leory dos líderes em miniatura Gededia e Octavius, que o estão atacando. Teddy explica que desde que um antigo artefato egípcio, a tábua dourada do faraó Akhmenha, foi trazido ao museu em 1952, as exposições ganham vida todas as noites. Se alguma figura exposta estiver fora do museu ao nascer do sol, ela se transformará em pó. Enquanto Teddy ajuda Leory a restaurar a ordem, Leory descobre que Teddy ama Sacagavia, mas é muito tímido para falar com ela através do vidro. Na manhã seguinte, Cecil, Reginaldi e Gus voltam para checar Leory, mas Leory diz que está desistindo. Quando Nick e Dom param no museu para parabenizar Leory por seu novo emprego, Leory decide ficar pelo bem de seu filho. Para ajudá-lo no trabalho, Cecil aconselha a leitura de história. Naquela noite, Leory controla melhor as exposições, mas os quatro Neandertais incendeiam sua exibição enquanto Dexter rouba as chaves de Leory. Enquanto Leory apaga o fogo, Dexter abre uma janela. Um dos Neandertais vê uma lata de lixo pegando fogo na rua abaixo e pula pela janela. Leory, frustrado com tudo dando errado, mais uma vez decide desistir. Ao sair, o Cristóvão colombou estátua gesticula para onde o Neandertal escapou. Leory corre para fora assim que o sol nascente desintegra o Neandertal em pó. Mais tarde naquela manhã, o diretor do museu, Dr. M. C. Fei, despede Leory sobre a exposição de Neandertal danificada, embora Leory o convença a reconsiderar. Leory conhece Rebeca Última, uma atraente guia de museu e historiadora. Quando ele se oferece para apresentá-la à Sacagavia para ajudar em sua pesquisa de doutorado, Rebeca acredita que Leory está zumbando dela. Uma noite, Leory leva Nicky ao museu para mostrar as exposições, mas nada ganha vida. Eles descobrem Cecil, Gus e Reginald roubando o tablet e outros artefatos valiosos. Eles desativaram o tablet para evitar que as exposições interfiram. Como as exposições, os guardas recebem maior vitalidade do tablet e pretendem incriminar Leory pelos roubos. Leory faz Nicky reativar o tablet e diz para ele correr e se esconder. Depois de uma perseguição, Cecil tranca Nicky e Leory no quarto egípcio e rouba o tablet de volta. Leory libera a múmia de Akimenha de seu sarcófago. O faraó então ajuda Leory e Nicky a escapar. Quando os três encontram as outras exibições lutando entre si, Leory os convence a se unirem para pegar os guardas e recuperar o tablet. Os soldados da Guerra Civil, Neandertais e Cristóvão Colombo capturam Gus e Reginald. Cecil escapa em uma diligência e está prestes a atropelar Sacagavia. Ted a empurra para o lado, mas ele é atropelado e cortado ao meio. Leory, Nicky, Akimenha, Jed, Octavius, Hex e Attila perseguem Cecil até o Central Parque, onde o param e recuperam o tablet. Sacagavia conserta Ted com cera morna. Rebeca chega e vê as exposições retornando ao museu antes do nascer do sol e percebe a verdade. No dia seguinte, MC Feid emite Leory após notícias sobre eventos estranhos acontecendo ao redor do museu, como pinturas rupestres na estação de metrô do museu, pegadas de dinossauros no Central Parque e avistamentos de homens das cavernas. No entanto, quando a publicidade aumenta significativamente a participação do museu, MC Feid recontrata Leory. Naquela noite, Leory, Nicky e as exposições comemoram. Durante os créditos finais, Cecil, Gus e Reginald são vistos trabalhando como zeladores do museu como punição por seus crimes. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nicky. O filme que vou te contar é Uma Noite no Museu de 2006. Ainda não se inscreveu no canal, então se inscreve para não perder nada com alerta de spoilers a seguir. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nicky. Leory se preocupa com o fato de Nicky admirar o noivo de Erika, Don, mais do que ele. Para melhorar sua estabilidade financeira, Leory se candidata a um emprego como segurança noturno no Museu de História Natural. O guarda aposentado Cecil Fredericks contrata Leory, apesar de seu currículo pouco promissor. O museu, enfrentando o declínio de público e receita, está substituindo Cecil e seus dois colegas, Gus e Reginald, por apenas um guarda. Cecil dá a Leory um manual de instruções sobre segurança do museu e o avisa para não deixar nada entrar ou sair. Em sua primeira noite, Leory descobre que após o pôr do sol, as exposições ganham vida, incluindo um esqueleto de tiranossauro brincalhão apelidado de Arrex ou um macaco prego de pelúcia travesso chamado Dexter, vários animais africanos, civilizações e miniatura rivais retratando o Velho Oeste, a Roma Antiga e os Antigos Maias, um moai da Ilha de Páscoa obcecado por Goma de Mascar, modelos de cera de várias figuras históricas, incluindo o violento Átila, o UNO, um exército de soldados da Guerra Civil Americana e quatro Neandertais piromaníacos. Há também Sacagavia, que, ao contrário das outras exposições, é envolto em vidro. Um Ted Roosevelt montado resgata a Leory dos líderes em miniatura Gededia e Octavius, que o estão atacando. Ted explica que desde que um antigo artefato egípcio, a tábua dourada do faraó Akhmenha, foi trazido ao museu em 1952, as exposições ganham vida todas as noites. Se alguma figura exposta estiver fora do museu ao nascer do sol, ela se transformará em pó. Enquanto Ted ajuda Leory a restaurar a ordem, Leory descobre que Ted ama Sacagavia, mas é muito tímido para falar com ela através do vidro. Na manhã seguinte, Cecil, Reginaldi e Gus voltam para checar Leory, mas Leory diz que está desistindo. Quando Nick e Dom param no museu para parabenizar Leory por seu novo emprego, Leory decide ficar pelo bem de seu filho. Para ajudá-lo no trabalho, Cecil aconselha a leitura de história. Naquela noite, Leory controla melhor as exposições, mas os quatro Neandertais incendeiam sua exibição enquanto Dexter rouba as chaves de Leory. Enquanto Leory apaga o fogo, Dexter abre uma janela. Um dos Neandertais vê uma lata de lixo pegando fogo na rua abaixo e pula pela janela. Leory, frustrado com tudo dando errado, mais uma vez decide desistir. Ao sair, o Cristóvão colombou estátua gesticula para onde o Neandertal escapou. Leory corre para fora assim que o sol nascente desintegra o Neandertal em pó. Mais tarde naquela manhã, o diretor do museu, Dr. M. C. Féi, despede Leory sobre a exposição de Neandertal danificada, embora Leory o convença a reconsiderar. Leory conhece Rebeca Última, uma atraente guia de museu e historiadora. Quando ele se oferece para apresentá-la à Sacagavia para ajudar em sua pesquisa de doutorado, Rebeca acredita que Leory está zumbando dela. Uma noite, Leory leva Nicky ao museu para mostrar as exposições, mas nada ganha vida. Eles descobrem Cecil, Guz e Reginald roubando o tablet e outros artefatos valiosos. Eles desativaram o tablet para evitar que as exposições interfiram. Como as exposições, os guardas recebem maior vitalidade do tablet e pretendem incriminar Leory pelos roubos. Leory faz Nicky reativar o tablet e diz para ele correr e se esconder. Depois de uma perseguição, Cecil tranca Nicky e Leory no quarto egípcio e rouba o tablet de volta. Leory libera a múmia de Ackmenha de seu sarcófago. O faraó então ajuda Leory e Nicky a escapar. Quando os três encontram as outras exibições lutando entre si, Leory os convence a se unirem para pegar os guardas e recuperar o tablet. Os soldados da Guerra Civil, Neandertais e Cristóvão Colombo capturam Guz e Reginald. Cecil escapa em uma diligência e está prestes a atropelar Sacagavia. Ted a empurra para o lado, mas ele é atropelado e cortado ao meio. Leory, Nicky, Ackmenha, Jed, Octavius, Hex e Attila perseguem Cecil até o Central Park, onde o param e recuperam o tablet. Sacagavia conserta Ted com cera morna. Rebeca chega e vê as exposições retornando ao museu antes do nascer do sol e percebe a verdade. No dia seguinte, McFey demite Leory após notícias sobre eventos estranhos acontecendo ao redor do museu, como pinturas rupestres na estação de metrô do museu, pegadas de dinossauros no Central Park e avistamentos de homens das cavernas. No entanto, quando a publicidade aumenta significativamente a participação do museu, McFey recontrata Leory. Naquela noite, Leory, Nicky e as exposições comemoram. Durante os créditos finais, Cecil, Guz e Reginald são vistos trabalhando como zeladores do museu como punição por seus crimes. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nicky. O filme que vou te contar é Uma Noite no Museu de 2006. Ainda não se inscreveu no canal, então se inscreve para não perder nada para o alerta de spoilers a seguir. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nicky. Leory se preocupa com o fato de Nicky admirar o noivo de Erika, Don, mais do que ele. Para melhorar sua estabilidade financeira, Leory se candidata a um emprego como segurança noturno no Museu de História Natural. O guarda aposentado Cecil Fredericks contrata Leory, apesar de seu currículo pouco promissor. O museu, enfrentando o declínio de público e receita, está substituindo Cecil e seus dois colegas, Gus e Reginaldi, por apenas um guarda. Cecil dá a Leory um manual de instruções sobre segurança do museu e o avisa para não deixar nada entrar ou sair. Em sua primeira noite, Leory descobre que após o pôr do sol, as exposições ganham vida, incluindo um esqueleto de tiranossauro brincalhão apelidado de Arrex ou um macaco prego de pelúcia através do chamado Dexter, vários animais africanos, civilizações em miniatura rivais retratando o Velho Oeste, a Roma Antiga e os Antigos Maias, um moai da Ilha de Páscoa obcecado por goma de mascar, modelos de cera de várias figuras históricas, incluindo o violento Átila, o Uno, um exército de soldados da Guerra Civil Americana e quatro Neandertais piromaníacos. Há também Sacagavia, que, ao contrário das outras exposições, é envolto em vidro. Um Ted Roosevelt montado resgata a Leory dos líderes em miniatura Gededia e Octavius, que o estão atacando. Ted explica que desde que um antigo artefato egípcio, a tábua dourada do faraó Akhmenha, foi trazido ao museu em 1952, as exposições ganham vida todas as noites. Se alguma figura exposta estiver fora do museu ao nascer do sol, ela se transformará em pó. Enquanto Ted ajuda Leory a restaurar a ordem, Leory descobre que Ted ama Sacagavia, mas é muito tímido para falar com ela através do vidro. Na manhã seguinte, Cecil, Reginaldi e Gus voltam para checar Leory, mas Leory diz que está desistindo. Quando Nick e Dom param no museu para parabenizar Leory por seu novo emprego, Leory decide ficar pelo bem de seu filho. Para ajudá-lo no trabalho, Cecil aconselha a leitura de história. Naquela noite, Leory controla melhor as exposições, mas os quatro Neandertais incendeiam sua exibição enquanto Dexter rouba as chaves de Leory. Enquanto Leory apaga o fogo, Dexter abre uma janela. Um dos Neandertais vê uma lata de lixo pegando fogo na rua abaixo e pula pela janela. Leory, frustrado com tudo dando errado, mais uma vez decide desistir. Ao sair, o Cristóvão colombou estátua gesticula para onde o Neandertal escapou. Leory corre para fora assim que o sol nascente desintegra o Neandertal em pó. Mais tarde naquela manhã, o diretor do museu, Dr. M. C. Féi, despede Leory sobre a exposição de Neandertal danificada, embora Leory o convença a reconsiderar. Leory conhece Rebeca Última, uma atraente guia de museu e historiadora. Quando ele se oferece para apresentá-la à Sacagavia para ajudar em sua pesquisa de doutorado, Rebeca acredita que Leory está zumbando dela. Uma noite, Leory leva Nick ao museu para mostrar as exposições, mas nada ganha vida. Eles descobrem Cecil, Gus e Reginald roubando o tablet e outros artefatos valiosos. Eles desativaram o tablet para evitar que as exposições interfiram. Como as exposições, os guardas recebem maior vitalidade do tablet e pretendem incriminar Leory pelos roubos. Leory faz Nick reativar o tablet e diz para ele correr e se esconder. Depois de uma perseguição, Cecil tranca Nick e Leory no quarto egípcio e rouba o tablet de volta. Leory libera a múmia de Akhmenha de seu sarcófago. O faraó então ajuda Leory e Nick a escapar. Quando os três encontram as outras exibições lutando entre si, Leory os convence a se unirem para pegar os guardas e recuperar o tablet. Os soldados da Guerra Civil, Neandertais e Cristóvão Colombo capturam Gus e Reginald. Cecil escapa em uma diligência e está prestes a atropelar Sacagavia. Ted a empurra para o lado, mas ele é atropelado e cortado ao meio. Leory, Nick, Akhmenha, Jed, Octavius, Hex e Attila perseguem Cecil até o Central Park, onde o param e recuperam o tablet. Sacagavia conserta Ted com cera morna. Rebeca chega e vê as exposições retornando ao museu antes do nascer do sol e percebe a verdade. No dia seguinte, McFey demite Leory após notícias sobre eventos estranhos acontecendo ao redor do museu, como pinturas rupestres na estação de metrô do museu, pegadas de dinossauros no Central Park, e avistamentos de homens das cavernas. No entanto, quando a publicidade aumenta significativamente a participação do museu, McFey recontrata Leory. Naquela noite, Leory, Nick e as exposições comemoram. Durante os créditos finais, Cecil, Gus e Reginald são vistos trabalhando como zeladores do museu como punição por seus crimes. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nick. O filme que vou te contar é Uma Noite no Museu de 2006. Ainda não se inscreveu no canal, então se inscreve para não perder nada para alerta de spoilers a seguir. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nick. Leory se preocupa com o fato de Nick admirar o noivo de Erika, Don, mais do que ele. Para melhorar sua estabilidade financeira, Leory se candidata a um emprego como segurança noturno no Museu de História Natural. O guarda aposentado Cecil Fredericks contrata Leory, apesar de seu currículo pouco promissor. O museu, enfrentando o declínio de público e receita, está substituindo Cecil e seus dois colegas, Gus e Reginaldi, por apenas um guarda. Cecil dá a Leory um manual de instruções sobre segurança do museu e o avisa para não deixar nada entrar ou sair. Em sua primeira noite, Leory descobre que após o pôr do sol, as exposições ganham vida, incluindo um esqueleto de tiranossauro brincalhão apelidado de Arrex ou um macaco prego de pelúcia através do chamado Dexter, vários animais africanos, civilizações e miniatura rivais retratando o Velho Oeste, a Roma Antiga e os Antigos Maias, um moai da Ilha de Páscoa obcecado por goma de mascar, modelos de cera de várias figuras históricas, incluindo o violento Átila, o Uno, um exército de soldados da Guerra Civil Americana e quatro neandertais piromaníacos. Há também Sacagavia, que, ao contrário das outras exposições, é envolto em vidro. Um Ted Roosevelt montado resgata a Leory dos líderes em miniatura Gededia e Octavius, que o estão atacando. Ted explica que desde que um antigo artefato egípcio, a tábua dourada do faraó Akhmenha, foi trazido ao museu em 1952, as exposições ganham vida todas as noites. Se alguma figura exposta estiver fora do museu ao nascer do sol, ela se transformará em pó. Enquanto Ted ajuda Leory a restaurar a ordem, Leory descobre que Ted ama Sacagavia, mas é muito tímido para falar com ela através do vidro. Na manhã seguinte, Cecil, Reginaldi e Gus voltam para checar Leory, mas Leory diz que está desistindo. Quando Nick e Dom param no museu para parabenizar Leory por seu novo emprego, Leory decide ficar pelo bem de seu filho. Para ajudá-lo no trabalho, Cecil aconselha a leitura de história. Naquela noite, Leory controla melhor as exposições, mas os quatro Neandertais incendeiam sua exibição enquanto Dexter rouba as chaves de Leory. Enquanto Leory apaga o fogo, Dexter abre uma janela. Um dos Neandertais vê uma lata de lixo pegando fogo na rua abaixo e pula pela janela. Leory, frustrado com tudo dando errado, mais uma vez decide desistir. Ao sair, o Cristóvão colombou estátua gesticula para onde o Neandertal escapou. Leory corre para fora assim que o sol nascente desintegra o Neandertal em pó. Mais tarde naquela manhã, o diretor do museu, Dr. M. C. Féi, despede Leory sobre a exposição de Neandertal danificada, embora Leory o convença a reconsiderar. Leory conhece Rebeca Última, uma atraente guia de museu e historiadora. Quando ele se oferece para apresentá-la à Sacagavia para ajudar em sua pesquisa de doutorado, Rebeca acredita que Leory está zumbando dela. Uma noite, Leory leva Nick ao museu para mostrar as exposições, mas nada ganha vida. Eles descobrem Cecil, Gus e Reginald roubando o tablet e outros artefatos valiosos. Eles desativaram o tablet para evitar que as exposições interfiram. Como as exposições, os guardas recebem maior vitalidade do tablet e pretendem incriminar Leory pelos roubos. Leory faz Nick reativar o tablet e diz para ele correr e se esconder. Depois de uma perseguição, Cecil tranca Nick e Leory no quarto egípcio e rouba o tablet de volta. Leory libera a múmia de Akhmenha de seu sarcófago. O faraó então ajuda Leory e Nick a escapar. Quando os três encontram as outras exibições lutando entre si, Leory os convence a se unirem para pegar os guardas e recuperar o tablet. Os soldados da Guerra Civil, Neandertais e Cristóvão Colombo capturam Gus e Reginald. Cecil escapa em uma diligência e está prestes a atropelar Sacagavia. Ted a empurra para o lado, mas ele é atropelado e cortado ao meio. Leory, Nick, Akhmenha, Jed, Octavius, Hex e Attila perseguem Cecil até o Central Park, onde o param e recuperam o tablet. Sacagavia conserta Ted com cera morna. Rebeca chega e vê as exposições retornando ao museu antes do nascer do sol e percebe a verdade. No dia seguinte, McFey demite Leory após notícias sobre eventos estranhos acontecendo ao redor do museu, como pinturas rupestres na estação de metrô do museu, pegadas de dinossauros no Central Park, e avistamentos de homens das cavernas. No entanto, quando a publicidade aumenta significativamente a participação do museu, McFey recontrata Leory. Naquela noite, Leory, Nick e as exposições comemoram. Durante os créditos finais, Cecil, Gus e Reginald são vistos trabalhando como zeladores do museu como punição por seus crimes. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nick. O filme que vou te contar é Uma Noite no Museu de 2006. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nick. Leory se preocupa com o fato de Nick admirar o noivo de Erika, Don, mais do que ele. Para melhorar sua estabilidade financeira, Leory se candidata a um emprego como segurança noturno no Museu de História Natural. O guarda aposentado Cecil Fredericks contrata Leory, apesar de seu currículo pouco promissor. O museu, enfrentando o declínio de público e receita, está substituindo Cecil e seus dois colegas, Gus e Reginald, por apenas um guarda. Cecil dá a Leory um manual de instruções sobre segurança do museu e o avisa para não deixar nada entrar ou sair. Em sua primeira noite, Leory descobre que após o pôr do sol, as exposições ganham vida, incluindo um esqueleto de tiranossauro brincalhão apelidado de Arreix, ou um macaco prego de pelúcia travesso chamado Dexter, vários animais africanos, civilizações e miniatura rivais retratando o Velho Oeste, a Roma Antiga e os Antigos Maias, um moai da Ilha de Páscoa obcecado por goma de mascar, modelos de cera de várias figuras históricas, incluindo o violento Átila, o Uno, um exército de soldados da Guerra Civil Americana e quatro neandertais piromaníacos. Há também Sacagavia, que, ao contrário das outras exposições, é envolto em vidro. Um Ted Roosevelt montado resgata a Leory dos líderes em miniatura Gededia e Octavius, que o estão atacando. Ted explica que desde que um antigo artefato egípcio, a tábua dourada do faraó Akhmenha, foi trazido ao museu em 1952, as exposições ganham vida todas as noites. Se alguma figura exposta estiver fora do museu ao nascer do sol, ela se transformará em pó. Enquanto Ted ajuda Leory a restaurar a ordem, Leory descobre que Ted ama Sacagavia, mas é muito tímido para falar com ela através do vidro. Na manhã seguinte, Cecil, Reginaldi e Gus voltam para checar Leory, mas Leory diz que está desistindo. Quando Nick e Dom param no museu para parabenizar Leory por seu novo emprego, Leory decide ficar pelo bem de seu filho. Para ajudá-lo no trabalho, Cecil aconselha a leitura de história. Naquela noite, Leory controla melhor as exposições, mas os quatro Neandertais incendeiam sua exibição enquanto Dexter rouba as chaves de Leory. Enquanto Leory apaga o fogo, Dexter abre uma janela. Um dos Neandertais vê uma lata de lixo pegando fogo na rua abaixo e pula pela janela. Leory, frustrado com tudo dando errado, mais uma vez decide desistir. Ao sair, o Cristóvão Colombo estátua gesticula para onde o Neandertal escapou. Leory corre para fora assim que o sol nascente desintegra o Neandertal em pó. Mais tarde naquela manhã, o diretor do museu, Dr. M.C. Féi, despede Leory sobre a exposição de Neandertal danificada, embora Leory o convença a reconsiderar. Leory conhece Rebeca Última, uma atraente guia de museu e historiadora. Quando ele se oferece para apresentá-la à Sacagavia para ajudar em sua pesquisa de doutorado, Rebeca acredita que Leory está zumbando dela. Uma noite, Leory leva Nicky ao museu para mostrar as exposições, mas nada ganha vida. Eles descobrem Cecil, Gus e Reginald roubando o tablet e outros artefatos valiosos. Eles desativaram o tablet para evitar que as exposições interfiram. Como as exposições, os guardas recebem maior vitalidade do tablet e pretendem incriminar Leory pelos roubos. Leory faz Nicky reativar o tablet e diz para ele correr e se esconder. Depois de uma perseguição, Cecil tranca Nicky e Leory no quarto egípcio e rouba o tablet de volta. Leory libera a múmia de Akmenha de seu sarcófago. O faraó então ajuda Leory e Nicky a escapar. Quando os três encontram as outras exibições lutando entre si, Leory os convence a se unirem para pegar os guardas e recuperar o tablet. Os soldados da Guerra Civil, Neandertais e Cristóvão Colombo capturam Gus e Reginald. Cecil escapa em uma diligência e está prestes a atropelar Sacagavia. Ted a empurra para o lado, mas ele é atropelado e cortado ao meio. Leory, Nicky, Akmenha, Jed, Octavius, Hex e Attila perseguem Cecil até o Central Parque, onde o param e recuperam o tablet. Sacagavia conserta Ted com cera morna. Rebecca chega e vê as exposições retornando ao museu antes do nascer do sol e percebe a verdade. No dia seguinte, McFay demite Leory após notícias sobre eventos estranhos acontecendo ao redor do museu, como pinturas rupestres na estação de metrô do museu, pegadas de dinossauros no Central Parque e avistamentos de homens das cavernas. No entanto, quando a publicidade aumenta significativamente a participação do museu, McFay recontrata Leory. Naquela noite, Leory, Nicky e as exposições comemoram. Durante os créditos finais, Cecil, Gus e Reginaldi são vistos trabalhando como zeladores do museu como punição por seus crimes. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nicky. O filme que vou te contar é Uma Noite no Museu de 2006. Ainda não se inscreveu no canal, então se inscreve para não perder nada com alerta de spoilers a seguir. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nicky. Leory se preocupa com o fato de Nicky admirar o noivo de Erika, Don, mais do que ele. Para melhorar sua estabilidade financeira, Leory se candidata a um emprego como segurança noturno no Museu de História Natural. O guarda aposentado Cecil Fredericks contrata Leory, apesar de seu currículo pouco promissor. O museu, enfrentando o declínio de público e receita, está substituindo Cecil e seus dois colegas, Gus e Reginaldi, por apenas um guarda. Cecil dá a Leory um manual de instruções sobre segurança do museu e o avisa para não deixar nada entrar ou sair. Em sua primeira noite, Leory descobre que após o pôr do sol, as exposições ganham vida, incluindo um esqueleto de tiranossauro brincalhão apelidado de Arrex ou um macaco prego de pelúcia através do chamado Dexter, vários animais africanos, civilizações e miniatura rivais retratando o Velho Oeste, a Roma Antiga e os Antigos Maias, um moai da Ilha de Páscoa obcecado por goma de mascar, modelos de cera de várias figuras históricas, incluindo o violento Átila, o Uno, um exército de soldados da Guerra Civil Americana e quatro neandertais piromaníacos. Há também Sacagavia, que, ao contrário das outras exposições, é envolto em vidro. Um Ted Roosevelt montado resgata a Leory dos líderes em miniatura Gededia e Octavius, que o estão atacando. Ted explica que desde que um antigo artefato egípcio, a tábua dourada do faraó Akimenha, foi trazido ao museu em 1952, as exposições ganham vida todas as noites. Se alguma figura exposta estiver fora do museu ao nascer do sol, ela se transformará em pó. Enquanto Ted ajuda Leory a restaurar a ordem, Leory descobre que Ted ama Sacagavia, mas é muito tímido para falar com ela através do vidro. Na manhã seguinte, Cecil, Reginaldi e Gus voltam para checar Leory, mas Leory diz que está desistindo. Quando Nick e Don param no museu para parabenizar Leory por seu novo emprego, Leory decide ficar pelo bem de seu filho. Para ajudá-lo no trabalho, Cecil aconselha a leitura de história. Naquela noite, Leory controla melhor as exposições, mas os quatro Neandertais incendeiam sua exibição enquanto Dexter rouba as chaves de Leory. Enquanto Leory apaga o fogo, Dexter abre uma janela. Um dos Neandertais vê uma lata de lixo pegando fogo na rua abaixo e pula pela janela. Leory, frustrado com tudo dando errado, mais uma vez decide desistir. Ao sair, o Cristóvão Colombo estátua gesticula para onde o Neandertal escapou. Leory corre para fora assim que o sol nascente desintegra o Neandertal em pó. Mais tarde naquela manhã, o diretor do museu, Dr. MC Feij, despede Leory sobre a exposição de Neandertal danificada, embora Leory o convença a reconsiderar. Leory conhece Rebeca Última, uma atraente guia de museu e historiadora. Quando ele se oferece para apresentá-la à Sacagavia para ajudar em sua pesquisa de doutorado, Rebeca acredita que Leory está zumbando dela. Uma noite, Leory leva Nick ao museu para mostrar as exposições, mas nada ganha vida. Eles descobrem Cecil, Gus e Reginald roubando o tablet e outros artefatos valiosos. Eles desativaram o tablet para evitar que as exposições interfiram. Como as exposições, os guardas recebem maior vitalidade do tablet e pretendem incriminar Leory pelos roubos. Leory faz Nick reativar o tablet e diz para ele correr e se esconder. Depois de uma perseguição, Cecil tranca Nick e Leory no quarto egípcio e rouba o tablet de volta. Leory libera a múmia de Akhmenha de seu sarcófago. O faraó então ajuda Leory e Nick a escapar. Quando os três encontram as outras exibições lutando entre si, Leory os convence a se unirem para pegar os guardas e recuperar o tablet. Os soldados da Guerra Civil, Neandertais e Cristóvão Colombo capturam Gus e Reginald. Cecil escapa em uma diligência e está prestes a atropelar Sacagavia. Ted a empurra para o lado, mas ele é atropelado e cortado ao meio. Leory, Nick, Akhmenha, Jed, Octavius, Hex e Attila perseguem Cecil até o Central Park, onde o param e recuperam o tablet. Sacagavia conserta Ted com cera morna. Rebeca chega e vê as exposições retornando ao museu antes do nascer do sol e percebe a verdade. No dia seguinte, McFey demite Leory após notícias sobre eventos estranhos acontecendo ao redor do museu, como pinturas rupestres na estação de metrô do museu, pegadas de dinossauros no Central Park e avistamentos de homens das cavernas. No entanto, quando a publicidade aumenta significativamente a participação do museu, McFey recontrata Leory. Naquela noite, Leory, Nick e as exposições comemoram. Durante os créditos finais, Cecil, Gus e Reginaldi são vistos trabalhando como zeladores do museu como punição por seus crimes. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nick. O filme que vou te contar é Uma Noite no Museu de 2006. Ainda não se inscreveu no canal, então se inscreve para não perder nada com a alerta de spoilers a seguir. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nick. Leory se preocupa com o fato de Nick admirar o noivo de Erika, Don, mais do que ele. Para melhorar sua estabilidade financeira, Leory se candidata a um emprego como segurança noturno no Museu de História Natural. O guarda aposentado Cecil Fredericks contrata Leory, apesar de seu currículo pouco promissor. O museu, enfrentando o declínio de público e receita, está substituindo Cecil e seus dois colegas, Gus e Reginaldi, por apenas um guarda. Cecil dá a Leory um manual de instruções sobre segurança do museu e o avisa para não deixar nada entrar ou sair. Em sua primeira noite, Leory descobre que após o pôr do sol, as exposições ganham vida, incluindo um esqueleto de tiranossauro brincalhão apelidado de Arreix, ou um macaco prego de pelúcia travesso chamado Dexter, vários animais africanos, civilizações e miniatura rivais retratando o Velho Oeste, a Roma Antiga e os Antigos Maias, um moai da Ilha de Páscoa obcecado por Goma de Mascar, modelos de cera de várias figuras históricas, incluindo o violento Átila, o Uno, um exército de soldados da Guerra Civil Americana e quatro Neandertais piromaníacos. Há também Sacagavia, que, ao contrário das outras exposições, é envolto em vidro. Um Ted Roosevelt montado resgata a Leory dos líderes em miniatura Gededia e Octavius, que o estão atacando. Ted explica que desde que um antigo artefato egípcio, a tábua dourada do faraó Akimenha, foi trazido ao museu em 1952, as exposições ganham vida todas as noites. Se alguma figura exposta estiver fora do museu ao nascer do sol, ela se transformará em pó. Enquanto Ted ajuda Leory a restaurar a ordem, Leory descobre que Ted ama Sacagavia, mas é muito tímido para falar com ela através do vidro. Na manhã seguinte, Cecil, Reginaldi e Gus voltam para checar Leory, mas Leory diz que está desistindo. Quando Nick e Dom param no museu para parabenizar Leory por seu novo emprego, Leory decide ficar pelo bem de seu filho. Para ajudá-lo no trabalho, Cecil aconselha a leitura de história. Naquela noite, Leory controla melhor as exposições, mas os quatro Neandertais incendeiam sua exibição enquanto Dexter rouba as chaves de Leory. Enquanto Leory apaga o fogo, Dexter abre uma janela. Um dos Neandertais vê uma lata de lixo pegando fogo na rua abaixo e pula pela janela. Leory, frustrado com tudo dando errado, mais uma vez decide desistir. Ao sair, o Cristóvão colombou estátua gesticula para onde o Neandertal escapou. Leory corre para fora assim que o sol nascente desintegra o Neandertal em pó. Mais tarde naquela manhã, o diretor do museu, Dr. MC Féi, despede Leory sobre a exposição de Neandertal danificada, embora Leory o convença a reconsiderar. Leory conhece Rebeca Última, uma atraente guia de museu e historiadora. Quando ele se oferece para apresentá-la à Sacagavia para ajudar em sua pesquisa de doutorado, Rebeca acredita que Leory está zumbando dela. Uma noite, Leory leva Nick ao museu para mostrar as exposições, mas nada ganha vida. Eles descobrem Cecil, Gus e Reginald roubando o tablet e outros artefatos valiosos. Eles desativaram o tablet para evitar que as exposições interfiram. Como as exposições, os guardas recebem maior vitalidade do tablet e pretendem incriminar Leory pelos roubos. Leory faz Nick reativar o tablet e diz para ele correr e se esconder. Depois de uma perseguição, Cecil tranca Nick e Leory no quarto egípcio e rouba o tablet de volta. Leory libera a múmia de Akhmenha de seu sarcófago. O faraó então ajuda Leory e Nick a escapar. Quando os três encontram as outras exibições lutando entre si, Leory os convence a se unirem para pegar os guardas e recuperar o tablet. Os soldados da Guerra Civil, Neandertais e Cristóvão Colombo capturam Gus e Reginald. Cecil escapa em uma diligência e está prestes a atropelar Sacagavia. Ted a empurra para o lado, mas ele é atropelado e cortado ao meio. Leory, Nick, Akhmenha, Jed, Octavius, Hex e Attila perseguem Cecil até o Central Park, onde o param e recuperam o tablet. Sacagavia conserta Ted com cera morna. Rebeca chega e vê as exposições retornando ao museu antes do nascer do sol e percebe a verdade. No dia seguinte, McFey demite Leory após notícias sobre eventos estranhos acontecendo ao redor do museu, como pinturas rupestres na estação de metrô do museu, pegadas de dinossauros no Central Park, e avistamentos de homens das cavernas. No entanto, quando a publicidade aumenta significativamente a participação do museu, McFey recontrata Leory. Naquela noite, Leory, Nick e as exposições comemoram. Durante os créditos finais, Cecil, Guz e Reginaldi são vistos trabalhando como zeladores do museu como punição por seus crimes. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nick. O filme que vou te contar é Uma Noite no Museu de 2006. Ainda não se inscreveu no canal, então se inscreve para não perder nada com alerta de spoilers a seguir. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nick. Leory se preocupa com o fato de Nick admirar o noivo de Erika, Don, mais do que ele. Para melhorar sua estabilidade financeira, Leory se candidata a um emprego como segurança noturno no Museu de História Natural. O guarda aposentado Cecil Fredericks contrata Leory, apesar de seu currículo pouco promissor. O museu, enfrentando o declínio de público e receita, está substituindo Cecil e seus dois colegas, Gus e Reginaldi, por apenas um guarda. Cecil dá a Leory um manual de instruções sobre segurança do museu e o avisa para não deixar nada entrar ou sair. Em sua primeira noite, Leory descobre que após o pôr do sol, as exposições ganham vida, incluindo um esqueleto de tiranossauro brincalhão apelidado de Arrex, ou um macaco prego de pelúcia travesso chamado Dexter, vários animais africanos, civilizações e miniatura rivais retratando o Velho Oeste, a Roma Antiga e os Antigos Maias, um moai da Ilha de Páscoa obcecado por goma de mascar, modelos de cera de várias figuras históricas, incluindo o violento Átila, o Uno, um exército de soldados da Guerra Civil Americana e quatro neandertais piromaníacos. Há também Sacagavia, que, ao contrário das outras exposições, é envolto em vidro. Um Ted Roosevelt montado resgata a Leory dos líderes em miniatura Gededia e Octavius, que o estão atacando. Ted explica que desde que um antigo artefato egípcio, a tábua dourada do faraó Akimenha, foi trazido ao museu em 1952, as exposições ganham vida todas as noites. Se alguma figura exposta estiver fora do museu ao nascer do sol, ela se transformará em pó. Enquanto Ted ajuda Leory a restaurar a ordem, Leory descobre que Ted ama Sacagavia, mas é muito tímido para falar com ela através do vidro. Na manhã seguinte, Cecil, Reginaldi e Gus voltam para checar Leory, mas Leory diz que está desistindo. Quando Nick e Dom param no museu para parabenizar Leory por seu novo emprego, Leory decide ficar pelo bem de seu filho. Para ajudá-lo no trabalho, Cecil aconselha a leitura de história. Naquela noite, Leory controla melhor as exposições, mas os quatro Neandertais incendeiam sua exibição enquanto Dexter rouba as chaves de Leory. Enquanto Leory apaga o fogo, Dexter abre uma janela. Um dos Neandertais vê uma lata de lixo pegando fogo na rua abaixo e pula pela janela. Leory, frustrado com tudo dando errado, mais uma vez decide desistir. Ao sair, o Cristóvão Colombo estátua gesticula para onde o Neandertal escapou. Leory corre para fora assim que o sol nascente desintegra o Neandertal em pó. Mais tarde naquela manhã, o diretor do museu, Dr. MC Fei, despede Leory sobre a exposição de Neandertal danificada, embora Leory o convença a reconsiderar. Leory conhece Rebeca Última, uma atraente guia de museu e historiadora. Quando ele se oferece para apresentá-la à Sacagavia para ajudar em sua pesquisa de doutorado, Rebeca acredita que Leory está zumbando dela. Uma noite, Leory leva Nick ao museu para mostrar as exposições, mas nada ganha vida. Eles descobrem Cecil, Guz e Reginald roubando o tablet e outros artefatos valiosos. Eles desativaram o tablet para evitar que as exposições interfiram. Como as exposições, os guardas recebem maior vitalidade do tablet e pretendem incriminar Leory pelos roubos. Leory faz Nick reativar o tablet e diz para ele correr e se esconder. Depois de uma perseguição, Cecil tranca Nick e Leory no quarto egípcio e rouba o tablet de volta. Leory libera a múmia de Ackmenha de seu sarcófago. O faraó então ajuda Leory e Nick a escapar. Quando os três encontram as outras exibições lutando entre si, Leory os convence a se unirem para pegar os guardas e recuperar o tablet. Os soldados da Guerra Civil, Neandertais e Cristóvão Colombo capturam Guz e Reginald. Cecil escapa em uma diligência e está prestes a atropelar Sacagavia. Ted a empurra para o lado, mas ele é atropelado e cortado ao meio. Leory, Nick, Ackmenha, Jed, Octavius, Hex e Attila perseguem Cecil até o Central Park, onde o param e recuperam o tablet. Sacagavia conserta Ted com cera morna. Rebeca chega e vê as exposições retornando ao museu antes do nascer do sol e percebe a verdade. No dia seguinte, MC Fe demite Leory após notícias sobre eventos estranhos acontecendo ao redor do museu, como pinturas rupestres na estação de metrô do museu, pegadas de dinossauros no Central Park, e avistamentos de homens das cavernas. No entanto, quando a publicidade aumenta significativamente a participação do museu, MC Fe recontrata Leory. Naquela noite, Leory, Nick e as exposições comemoram. Durante os créditos finais, Cecil, Guz e Reginald são vistos trabalhando como zeladores do museu como punição por seus crimes. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nick. O filme que vou te contar é Uma Noite no Museu de 2006. Ainda não se inscreveu no canal, então se inscreve para não perder nada com alerta de spoilers a seguir. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nick. Leory se preocupa com o fato de Nick admirar o noivo de Erika, Don, mais do que ele. Para melhorar sua estabilidade financeira, Leory se candidata a um emprego como segurança noturno no Museu de História Natural. O guarda aposentado Cecil Fredericks contrata Leory, apesar de seu currículo pouco promissor. O museu, enfrentando o declínio de público e receita, está substituindo Cecil e seus dois colegas, Gus e Reginaldi, por apenas um guarda. Cecil dá a Leory um manual de instruções sobre segurança do museu e o avisa para não deixar nada entrar ou sair. Em sua primeira noite, Leory descobre que após o pôr do sol, as exposições ganham vida, incluindo um esqueleto de tiranossauro brincalhão apelidado de Arrex ou um macaco prego de pelúcia através do chamado Dexter, vários animais africanos, civilizações e miniatura rivais retratando o Velho Oeste, a Roma Antiga e os Antigos Maias, um moai da Ilha de Páscoa obcecado por goma de mascar, modelos de cera de várias figuras históricas, incluindo o violento Átila, o Uno, um exército de soldados da Guerra Civil Americana e quatro neandertais piromaníacos. Há também Sacagavia, que, ao contrário das outras exposições, é envolto em vidro. Um Ted Roosevelt montado resgata a Leory dos líderes em miniatura Gededia e Octavius, que o estão atacando. Ted explica que desde que um antigo artefato egípcio, a tábua dourada do faraó Akimenha, foi trazido ao museu em 1952, as exposições ganham vida todas as noites. Se alguma figura exposta estiver fora do museu ao nascer do sol, ela se transformará em pó. Enquanto Ted ajuda Leory a restaurar a ordem, Leory descobre que Ted ama Sacagavia, mas é muito tímido para falar com ela através do vidro. Na manhã seguinte, Cecil, Reginaldi e Gus voltam para checar Leory, mas Leory diz que está desistindo. Quando Nick e Dom param no museu para parabenizar Leory por seu novo emprego, Leory decide ficar pelo bem de seu filho. Para ajudá-lo no trabalho, Cecil aconselha a leitura de história. Naquela noite, Leory controla melhor as exposições, mas os quatro Neandertais incendeiam sua exibição enquanto Dexter rouba as chaves de Leory. Enquanto Leory apaga o fogo, Dexter abre uma janela. Um dos Neandertais vê uma lata de lixo pegando fogo na rua abaixo e pula pela janela. Leory, frustrado com tudo dando errado, mais uma vez decide desistir. Ao sair, o Cristóvão Colombo estátua gesticula para onde o Neandertal escapou. Leory corre para fora assim que o sol nascente desintegra o Neandertal em pó. Mais tarde naquela manhã, o diretor do museu, doutor MC Féi, despede Leory sobre a exposição de Neandertal danificada, embora Leory o convença a reconsiderar. Leory conhece Rebeca Última, uma atraente guia de museu e historiadora. Quando ele se oferece para apresentá-la à Sacagavia para ajudar em sua pesquisa de doutorado, Rebeca acredita que Leory está zumbando dela. Uma noite, Leory leva Nick ao museu para mostrar as exposições, mas nada ganha vida. Eles descobrem Cecil, Gus e Reginaldi roubando o tablet e outros artefatos valiosos. Eles desativaram o tablet para evitar que as exposições interfiram. Como as exposições, os guardas recebem maior vitalidade do tablet e pretendem incriminar Leory pelos roubos. Leory faz Nick reativar o tablet e diz para ele correr e se esconder. Depois de uma perseguição, Cecil tranca Nick e Leory no quarto egípcio e rouba o tablet de volta. Leory libera a múmia de Akimenha de seu sarcófago. O faraó então ajuda Leory e Nick a escapar. Quando os três encontram as outras exibições lutando entre si, Leory os convence a se unirem para pegar os guardas e recuperar o tablet. Os soldados da Guerra Civil, Neandertais e Cristóvão Colombo capturam Gus e Reginaldi. Cecil escapa em uma diligência e está prestes a atropelar Sacagavia. Ted a empurra para o lado, mas ele é atropelado e cortado ao meio. Leory, Nick, Akimenha, Jed, Octavius, Hex e Attila perseguem Cecil até o Central Park, onde o param e recuperam o tablet. Sacagavia conserta Ted com cera morna. Rebeca chega e vê as exposições retornando ao museu antes do nascer do sol e percebe a verdade. No dia seguinte, MC Fe demite Leory após notícias sobre eventos estranhos acontecendo ao redor do museu, como pinturas rupestres na estação de metrô do museu, pegadas de dinossauros no Central Park, e avistamentos de homens das cavernas. No entanto, quando a publicidade aumenta significativamente a participação do museu, MC Fe recontrata Leory. Naquela noite, Leory, Nick e as exposições comemoram. Durante os créditos finais, Cecil, Gus e Reginaldi são vistos trabalhando como zeladores do museu como punição por seus crimes. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nick. O filme que vou te contar é Uma Noite no Museu de 2006. Ainda não se inscreveu no canal, então se inscreve para não perder nada com alerta de spoilers a seguir. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nick. Leory se preocupa com o fato de Nick admirar o noivo de Erika, Don, mais do que ele. Para melhorar sua estabilidade financeira, Leory se candidata a um emprego como segurança noturno no Museu de História Natural. O guarda aposentado Cecil Fredericks contrata Leory, apesar de seu currículo pouco promissor. O museu, enfrentando o declínio de público e receita, está substituindo Cecil e seus dois colegas, Gus e Reginaldi, por apenas um guarda. Cecil dá a Leory um manual de instruções sobre segurança do museu e o avisa para não deixar nada entrar ou sair. Em sua primeira noite, Leory descobre que após o pôr do sol, as exposições ganham vida, incluindo um esqueleto de tiranossauro brincalhão apelidado de Arreix, ou um macaco prego de pelúcia travesso chamado Dexter, vários animais africanos, civilizações em miniatura rivais retratando o Velho Oeste, a Roma Antiga e os Antigos Maias, um moai da Ilha de Páscoa obcecado por goma de mascar, modelos de cera de várias figuras históricas, incluindo o violento Átila, o Uno, um exército de soldados da Guerra Civil Americana e quatro neandertais piromaníacos. Há também Sacagavia, que, ao contrário das outras exposições, é envolto em vidro. Um Ted Roosevelt montado resgata a Leory dos líderes em miniatura Gededia e Octavius, que o estão atacando. Ted explica que desde que um antigo artefato egípcio, a tábua dourada do faraó Akimenha, foi trazido ao museu em 1952, as exposições ganham vida todas as noites. Se alguma figura exposta estiver fora do museu ao nascer do sol, ela se transformará em pó. Enquanto Ted ajuda Leory a restaurar a ordem, Leory descobre que Ted ama Sacagavia, mas é muito tímido para falar com ela através do vidro. Na manhã seguinte, Cecil, Reginaldi e Gus voltam para checar Leory, mas Leory diz que está desistindo. Quando Nick e Dom param no museu para parabenizar Leory por seu novo emprego, Leory decide ficar pelo bem de seu filho. Para ajudá-lo no trabalho, Cecil aconselha a leitura de história. Naquela noite, Leory controla melhor as exposições, mas os quatro Neandertais incendeiam sua exibição enquanto Dexter rouba as chaves de Leory. Enquanto Leory apaga o fogo, Dexter abre uma janela. Um dos Neandertais vê uma lata de lixo pegando fogo na rua abaixo e pula pela janela. Leory, frustrado com tudo dando errado, mais uma vez decide desistir. Ao sair, o Cristóvão Colombo estátua gesticula para onde o Neandertal escapou. Leory corre para fora assim que o sol nascente desintegra o Neandertal em pó. Mais tarde naquela manhã, o diretor do museu, Dr. M.C. Féi, despede Leory sobre a exposição de Neandertal danificada. Embora Leory o convença a reconsiderar. Leory conhece Rebeca Última, uma atraente guia de museu e historiadora. Quando ele se oferece para apresentá-la à Sacagavia para ajudar em sua pesquisa de doutorado, Rebeca acredita que Leory está zumbando dela. Uma noite, Leory leva Nick ao museu para mostrar as exposições, mas nada ganha vida. Eles descobrem Cecil, Gus e Reginald roubando o tablet e outros artefatos valiosos. Eles desativaram o tablet para evitar que as exposições interfiram. Como as exposições, os guardas recebem maior vitalidade do tablet e pretendem incriminar Leory pelos roubos. Leory faz Nick reativar o tablet e diz para ele correr e se esconder. Depois de uma perseguição, Cecil tranca Nick e Leory no quarto egípcio e rouba o tablet de volta. Leory libera a múmia de Akimenha de seu sarcófago. O faraó então ajuda Leory e Nick a escapar. Quando os três encontram as outras exibições lutando entre si, Leory os convence a se unirem para pegar os guardas e recuperar o tablet. Os soldados da Guerra Civil, Neandertais e Cristóvão Colombo capturam Gus e Reginald. Cecil escapa em uma diligência e está prestes a atropelar Sacagavia. Ted a empurra para o lado, mas ele é atropelado e cortado ao meio. Leory, Nick, Akimenha, Jed, Octavius, Hex e Attila perseguem Cecil até o Central Park, onde o param e recuperam o tablet. Sacagavia conserta Ted com cera morna. Rebeca chega e vê as exposições retornando ao museu antes do nascer do sol e percebe a verdade. No dia seguinte, McFay demite Leory após notícias sobre eventos estranhos acontecendo ao redor do museu, como pinturas rupestres na estação de metrô do museu, pegadas de dinossauros no Central Park, e avistamentos de homens das cavernas. No entanto, quando a publicidade aumenta significativamente a participação do museu, McFay recontrata Leory. Naquela noite, Leory, Nick e as exposições comemoram. Durante os créditos finais, Cecil, Gus e Reginaldi são vistos trabalhando como zeladores do museu como punição por seus crimes. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nick. O filme que vou te contar é Uma Noite no Museu de 2006. Ainda não se inscreveu no canal, então se inscreve para não perder nada para o alerta de spoilers a seguir. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nick. Leory se preocupa com o fato de Nick admirar o noivo de Erika, Don, mais do que ele. Para melhorar sua estabilidade financeira, Leory se candidata a um emprego como segurança noturno no Museu de História Natural. O guarda aposentado Cecil Fredericks contrata Leory, apesar de seu currículo pouco promissor. O museu, enfrentando o declínio de público e receita, está substituindo Cecil e seus dois colegas, Gus e Reginaldi, por apenas um guarda. Cecil dá a Leory um manual de instruções sobre segurança do museu e o avisa para não deixar nada entrar ou sair. Em sua primeira noite, Leory descobre que após o pôr do sol, as exposições ganham vida, incluindo um esqueleto de tiranossauro brincalhão apelidado de Arreix, ou um macaco prego de pelúcia travesso chamado Dexter, vários animais africanos, civilizações e miniatura rivais retratando o Velho Oeste, a Roma Antiga e os Antigos Maias, um moai da Ilha de Páscoa obcecado por goma de mascar, modelos de cera de várias figuras históricas, incluindo o violento Átila, o UNO, um exército de soldados da Guerra Civil Americana e quatro neandertais piromaníacos. Há também Sacagavia, que, ao contrário das outras exposições, é envolto em vidro. Um Ted Roosevelt montado resgata a Leory dos líderes em miniatura Gededia e Octavius, que o estão atacando. Ted explica que desde que um antigo artefato egípcio, a tábua dourada do faraó Akimenha, foi trazido ao museu em 1952, as exposições ganham vida todas as noites. Se alguma figura exposta estiver fora do museu ao nascer do sol, ela se transformará em pó. Enquanto Ted ajuda Leory a restaurar a ordem, Leory descobre que Ted ama Sacagavia, mas é muito tímido para falar com ela através do vidro. Na manhã seguinte, Cecil, Reginaldi e Gus voltam para checar Leory, mas Leory diz que está desistindo. Quando Nick e Dom param no museu para parabenizar Leory por seu novo emprego, Leory decide ficar pelo bem de seu filho. Para ajudá-lo no trabalho, Cecil aconselha a leitura de história. Naquela noite, Leory controla melhor as exposições, mas os quatro Neandertais incendeiam sua exibição enquanto Dexter rouba as chaves de Leory. Enquanto Leory apaga o fogo, Dexter abre uma janela. Um dos Neandertais vê uma lata de lixo pegando fogo na rua abaixo e pula pela janela. Leory, frustrado com tudo dando errado, mais uma vez decide desistir. Ao sair, o Cristóvão Colombo estátua gesticula para onde o Neandertal escapou. Leory corre para fora assim que o sol nascente desintegra o Neandertal em pó. Mais tarde naquela manhã, o diretor do museu, Dr. MC Féi, despede Leory sobre a exposição de Neandertal danificada, embora Leory o convença a reconsiderar. Leory conhece Rebeca Última, uma atraente guia de museu e historiadora. Quando ele se oferece para apresentá-la à Sacagavia para ajudar em sua pesquisa de doutorado, Rebeca acredita que Leory está zumbando dela. Uma noite, Leory leva Nick ao museu para mostrar as exposições, mas nada ganha vida. Eles descobrem Cecil, Gus e Reginaldi roubando o tablet e outros artefatos valiosos. Eles desativaram o tablet para evitar que as exposições interfiram. Como as exposições, os guardas recebem maior vitalidade do tablet e pretendem incriminar Leory pelos roubos. Leory faz Nick reativar o tablet e diz para ele correr e se esconder. Depois de uma perseguição, Cecil tranca Nick e Leory no quarto egípcio e rouba o tablet de volta. Leory libera a múmia de Akimenha de seu sarcófago. O faraó então ajuda Leory e Nick a escapar. Quando os três encontram as outras exibições lutando entre si, Leory os convence a se unirem para pegar os guardas e recuperar o tablet. Os soldados da Guerra Civil, Neandertais e Cristóvão Colombo capturam Gus e Reginaldi. Cecil escapa em uma diligência e está prestes a atropelar Sacagavia. Ted a empurra para o lado, mas ele é atropelado e cortado ao meio. Leory, Nick, Akimenha, Jed, Octavius, Hex e Atila perseguem Cecil até o Central Park, onde o param e recuperam o tablet. Sacagavia conserta Ted com cera morna. Rebeca chega e vê as exposições retornando ao museu antes do nascer do sol e percebe a verdade. No dia seguinte, McFay demite Leory após notícias sobre eventos estranhos acontecendo ao redor do museu, como pinturas rupestres na estação de metrô do museu, pegadas de dinossauros no Central Park e avistamentos de homens das cavernas. No entanto, quando a publicidade aumenta significativamente a participação do museu, McFay recontrata Leory. Naquela noite, Leory, Nick e as exposições comemoram. Durante os créditos finais, Cecil, Gus e Reginaldi são vistos trabalhando como zeladores do museu como punição por seus crimes. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nick. O filme que vou te contar é Uma Noite no Museu de 2006. Ainda não se inscreveu no canal, então se inscreve para não perder nada para o alerta de spoilers a seguir. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nick. Leory se preocupa com o fato de Nick admirar o noivo de Erika, Don, mais do que ele. Para melhorar sua estabilidade financeira, Leory se candidata a um emprego como segurança noturno no Museu de História Natural. O guarda aposentado Cecil Fredericks contrata Leory, apesar de seu currículo pouco promissor. O museu, enfrentando o declínio de público e receita, está substituindo Cecil e seus dois colegas, Gus e Reginaldi, por apenas um guarda. Cecil dá a Leory um manual de instruções sobre segurança do museu e o avisa para não deixar nada entrar ou sair. Em sua primeira noite, Leory descobre que após o pôr do sol, as exposições ganham vida, incluindo um esqueleto de tiranossauro brincalhão apelidado de Arrex ou um macaco prego de pelúcia atravesso chamado Dexter, vários animais africanos, civilizações e miniatura rivais retratando o Velho Oeste, a Roma Antiga e os Antigos Maias, um moai da Ilha de Páscoa obcecado por goma de mascar, modelos de cera de várias figuras históricas, incluindo o violento Átila, o Uno, um exército de soldados da Guerra Civil Americana e quatro neandertais piromaníacos. Há também Sacagavia, que, ao contrário das outras exposições, é envolto em vidro. Um Ted Roosevelt montado resgata a Leory dos líderes em miniatura Gededia e Octavius, que o estão atacando. Ted explica que desde que um antigo artefato egípcio, a tábua dourada do faraó Akimenha, foi trazido ao museu em 1952, as exposições ganham vida todas as noites. Se alguma figura exposta estiver fora do museu ao nascer do sol, ela se transformará em pó. Enquanto Ted ajuda Leory a restaurar a ordem, Leory descobre que Ted ama Sacagavia, mas é muito tímido para falar com ela através do vidro. Na manhã seguinte, Cecil, Reginaldi e Gus voltam para checar Leory, mas Leory diz que está desistindo. Quando Nick e Dom param no museu para parabenizar Leory por seu novo emprego, Leory decide ficar pelo bem de seu filho. Para ajudá-lo no trabalho, Cecil aconselha a leitura de história. Naquela noite, Leory controla melhor as exposições, mas os quatro neandertais incendeiam sua exibição enquanto Dexter rouba as chaves de Leory. Enquanto Leory apaga o fogo, Dexter abre uma janela. Um dos neandertais vê uma lata de lixo pegando fogo na rua abaixo e pula pela janela. Leory, frustrado com tudo dando errado, mais uma vez decide desistir. Ao sair, o Cristóvão colombou estátua gesticula para onde o neandertal escapou. Leory corre para fora assim que o sol nascente desintegra o neandertal em pó. Mais tarde naquela manhã, o diretor do museu, doutor MC Féi, despede Leory sobre a exposição de neandertal danificada, embora Leory o convença a reconsiderar. Leory conhece Rebeca Última, uma atraente guia de museu e historiadora. Quando ele se oferece para apresentá-la à Sacagavia para ajudar em sua pesquisa de doutorado, Rebeca acredita que Leory está zumbando dela. Uma noite, Leory leva Nick ao museu para mostrar as exposições, mas nada ganha vida. Eles descobrem Cecil, Gus e Reginald roubando o tablet e outros artefatos valiosos. Eles desativaram o tablet para evitar que as exposições interfiram. Como as exposições, os guardas recebem maior vitalidade do tablet e pretendem incriminar Leory pelos roubos. Leory faz Nick reativar o tablet e diz para ele correr e se esconder. Depois de uma perseguição, Cecil tranca Nick e Leory no quarto egípcio e rouba o tablet de volta. Leory libera a múmia de Akimenha de seu sarcófago. O faraó então ajuda Leory e Nick a escapar. Quando os três encontram as outras exibições lutando entre si, Leory os convence a se unirem para pegar os guardas e recuperar o tablet. Os soldados da Guerra Civil, Neandertais e Cristóvão Colombo capturam Gus e Reginald. Cecil escapa em uma diligência e está prestes a atropelar Sacagavia. Ted a empurra para o lado, mas ele é atropelado e cortado ao meio. Leory, Nick, Akimenha, Jed, Octavius, Hex e Attila perseguem Cecil até o Central Park, onde o param e recuperam o tablet. Sacagavia conserta Ted com cera morna. Rebeca chega e vê as exposições retornando ao museu antes do nascer do sol e percebe a verdade. No dia seguinte, McFey demite Leory após notícias sobre eventos estranhos acontecendo ao redor do museu, como pinturas rupestres na estação de metrô do museu, pegadas de dinossauros no Central Park, e avistamentos de homens das cavernas. No entanto, quando a publicidade aumenta significativamente a participação do museu, McFey recontrata Leory. Naquela noite, Leory, Nick e as exposições comemoram. Durante os créditos finais, Cecil, Gus e Reginaldi são vistos trabalhando como zeladores do museu como punição por seus crimes. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nick. O filme que vou te contar é Uma Noite no Museu de 2006. Ainda não se inscreveu no canal, então se inscreve para não perder nada para o alerta de spoilers a seguir. No Brooklyn, o histórico de trabalho instável de Leory Daly faz com que sua ex-esposa, Erika, o considere um mau exemplo para seu filho de 10 anos, Nick. Leory se preocupa com o fato de Nick admirar o noivo de Erika, Don, mais do que ele. Para melhorar sua estabilidade financeira, Leory se candidata a um emprego como segurança noturno no Museu de História Natural. O guarda aposentado Cecil Fredericks contrata Leory, apesar de seu currículo pouco promissor. O museu, enfrentando o declínio de público e receita, está substituindo Cecil e seus dois colegas, Gus e Reginaldi, por apenas um guarda. Cecil dá a Leory um manual de instruções sobre segurança do museu e o avisa para não deixar nada entrar ou sair. Em sua primeira noite, Leory descobre que após o pôr do sol, as exposições ganham vida, incluindo um esqueleto de tiranossauro brincalhão apelidado de Arreix, ou um macaco prego de pelúcia através do chamado Dexter, vários animais africanos, civilizações em miniatura rivais retratando o Velho Oeste, a Roma Antiga e os Antigos Maias, um moai da Ilha de Páscoa obcecado por goma de mascar, modelos de cera de várias figuras históricas, incluindo o violento Átila, o Uno, um exército de soldados da Guerra Civil Americana e quatro neandertais piromaníacos. Há também Sacagavia, que, ao contrário das outras exposições, é envolto em vidro. Um Ted Roosevelt montado resgata a Leory dos líderes em miniatura Gededia e Octavius, que o estão atacando. Ted explica que desde que um antigo artefato egípcio, a tábua dourada do faraó Akhmenha, foi trazido ao museu em 1952, as exposições ganham vida todas as noites. Se alguma figura exposta estiver fora do museu ao nascer do sol, ela se transformará em pó. Enquanto Ted ajuda Leory a restaurar a ordem, Leory descobre que Ted ama Sacagavia, mas é muito tímido para falar com ela através do vidro. Na manhã seguinte, Cecil, Reginaldi e Gus voltam para checar Leory, mas Leory diz que está desistindo. Quando Nick e Dom param no museu para parabenizar Leory por seu novo emprego, Leory decide ficar pelo bem de seu filho. Para ajudá-lo no trabalho, Cecil aconselha a leitura de história. Naquela noite, Leory controla melhor as exposições, mas os quatro Neandertais incendeiam sua exibição enquanto Dexter rouba as chaves de Leory. Enquanto Leory apaga o fogo, Dexter abre uma janela. Um dos Neandertais vê uma lata de lixo pegando fogo na rua abaixo e pula pela janela. Leory, frustrado com tudo dando errado, mais uma vez decide desistir. Ao sair, o Cristóvão colombou estátua gesticula para onde o Neandertal escapou. Leory corre para fora assim que o sol nascente desintegra o Neandertal em pó. Mais tarde naquela manhã, o diretor do museu, Dr. M.C. Féi, despede Leory sobre a exposição de Neandertal danificada. Embora Leory o convença a reconsiderar. Leory conhece Rebeca Última, uma atraente guia de museu e historiadora. Quando ele se oferece para apresentá-la à Sacagavia para ajudar em sua pesquisa de doutorado, Rebeca acredita que Leory está zumbando dela. Uma noite, Leory leva Nick ao museu para mostrar as exposições, mas nada ganha vida. Eles descobrem Cecil, Gus e Reginald roubando o tablet e outros artefatos valiosos. Eles desativaram o tablet para evitar que as exposições interfiram. Como as exposições, os guardas recebem maior vitalidade do tablet e pretendem incriminar Leory pelos roubos. Leory faz Nick reativar o tablet e diz para ele correr e se esconder. Depois de uma perseguição, Cecil tranca Nick e Leory no quarto egípcio e rouba o tablet de volta. Leory libera a múmia de Akhmenha de seu sarcófago. O faraó então ajuda Leory e Nick a escapar. Quando os três encontram as outras exibições lutando entre si, Leory os convence a se unirem para pegar os guardas e recuperar o tablet. Os soldados da Guerra Civil, Neandertais e Cristóvão Colombo capturam Gus e Reginald. Cecil escapa em uma diligência e está prestes a atropelar Sacagavia. Ted a empurra para o lado, mas ele é atropelado e cortado ao meio. Leory, Nick, Akhmenha, Jed, Octavius, Hex e Attila perseguem Cecil até o Central Park, onde o param e recuperam o tablet. Sacagavia conserta Ted com cera morna. Rebeca chega e vê as exposições retornando ao museu antes do nascer do sol e percebe a verdade. No dia seguinte, McFey demite Leory após notícias sobre eventos estranhos acontecendo ao redor do museu, como pinturas rupestres na estação de metrô do museu, pegadas de dinossauros no Central Park, e avistamentos de homens das cavernas. No entanto, quando a publicidade aumenta significativamente a participação do museu, McFey recontrata Leory. Naquela noite, Leory, Nick e as exposições comemoram. Durante os créditos finais, Cecil, Gus e Reginald são vistos trabalhando como zeladores do museu como punição por seus crimes.